O teleférico do Caldas proporciona uma vista privilegiada da Chapada do Araripe. O passeio revela toda a beleza natural da região, com paisagens exuberantes e únicas. Ao observar a paisagem do alto, é possível apreciar o Vale do Cariri de um ângulo diferente. As formações rochosas, a vegetação abundante impressionam os visitantes. A experiência de desfrutar dessa vista panorâmica é inesquecível para quem visita o teleférico do Caldas. É uma oportunidade de contemplar a natureza em sua forma mais grandiosa e preservada. A Chapada do Araripe é um lugar de uma beleza natural incrível, com paisagens deslumbrantes. É um oásis verde em meio ao sertão. Pelas encostas da Chapada do Araripe, onde brota a água do chão. Já caminham povos indígenas, tropeiros e cangaceiros, que fizeram do triângulo que veste para o estado do Ceará, Pernambuco e Piauí, um dos cenários turísticos mais plurais do mundo. Por aqui, há atrações de aventura, belezas naturais, riquezas cultural notórias, elementos do turismo religioso e um tesouro arqueológico exuberante. O cenário onde a natureza se faz presente de forma diversificada e rica é terra fértil para várias manifestações populares. Homenageada nos versos de Luiz Gonzaga no ritmo do baião, a cultura nordestina que pulsa no sertão também conta a história de Padre Cícero e Bárbara de Alencar e ainda roda o mundo nas peças artesanais de Expedito Celeiro e seus famosos sapatos de Lampião e Maria Bonita. Para os amantes de turismo, de aventura, proporciona uma experiência de conexão com a natureza singular. Além da atmosfera vibrante na terra do Araripe, boa parte da riqueza da Chapada está embaixo do solo e vem do tempo em que o sertão já foi mar, os fósseis de dinossauros, pterossauros, peixes, insetos e flores considerados entre os mais bem preservados do mundo. Único no Brasil, primeiro na América Latina, o Geoparque Araripe busca alinhar a história da terra, da cultura e do meio ambiente emoldurada pelas relações culturais e sociais. Floresta Nacional do Araripe é um lugar muito plural, pois abriga um acervo cultural muito forte, com mirantes e paisagens deslumbrantes e relíquias paleontológicas únicas no mundo. Por aqui você encontra artesãos que contam causos em formato de poesia na literatura de Cordel, moldam as capas das histórias épicas em madeira no formato de estilografia, criam peças em couro e trançam diferentes tipos de palha. Da argila, do barro e da madeira, nascem esculturas belíssimas e as histórias contadas por tradição oral promovem uma imersão no universo fantástico. A região fica próxima ao sul do Ceará, o chamado Cariri Cearense, na divisa com os estados de Pernambuco, Piauí e Paraíba. No coração da Caatinga, a primeira floresta nacional do Brasil que abraça seis municípios, Barbalha, Crato, Juazeiro do Norte, Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri. O Geoparque Araripe é a área acessível aos turistas e abriga 11 geocítios paleontológicos com os fósseis mais antigos do planeta, que remontam o período Cretáceo e Jurássico. Encobertos por rochas de mais de 110 milhões de anos, conservando a essência da flora e a fauna da época. A recomendação é reservar pelo menos de três a quatro dias para conhecer o destino. Além dos geocítios, o destino abriga uma lista de incontáveis atrativos, desde trilhas ecológicas, casas de artesãos e suas diversas especialidades. No município de Barbalha, você pode encontrar o geocítio Riacho do Meio e também Mirante do Caldas. E que tal seguir essa estrada aqui de moto, de veículo, enfim, fazer um passeio deslumbrante, contemplando as belezas do Cariri. E já anota essa dica de visitar o Balneário do Caldas e também um passeio de teleférico. Até o próximo vídeo pelas vias do Cariri. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto